Lalaia, 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 lalaia Amar com a sofrida Retrato da vida Paixão recolhida Porém Foi dura a missão A voz, a razão O canto criminal Ouvindo o som dos cantados Ouvindo os balagandas Repique, bandeiro, cavaco e viola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos cantados Ouvindo os balagandas Repique, bandeiro, cavaco e viola A tristeza vai embora Lalaia, lalaia Lalaia, 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 lala Ei, lalaia, 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 lalaia Ei, lalaia, 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 lalaia Ei, lalaia, 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 lalaia